Olá, bom dia! Como anda o seu vigor? O seu vigor tá como? Se considera vigoroso, cheio de energia? Tem um amigão de dar inveja na questão de durabilidade? Bom, se a sua resposta foi não, eu vou te ajudar agora com uma misturinha aqui que vai dar uma calibrada nesse pneu. São quatro elementos pra você atingir a sua capacidade máxima de potência. E pra quem acompanha o canal, sabe que a capacidade máxima de potência é apontado pra testa 20+. Você vai ter a dureza dos seus sonhos e do tamanho da fome da sua companheira. E essa misturinha traz um bônus extra. Desliza igual graxa, sem dificuldade, sem atrito. Tudo isso com quatro elementos que digamos poderosos. Não é secreto, já que todos têm esses elementos em casa. Mas o que conta é a união de todos eles, que o torna poderoso. Eles devem ser consumidos misturados. São juntos que eles fazem efeito. Assim que cai no organismo, eles já disparam juntos uma corrente de energia, enviando comandos para o seu amigão. E você vai se sentir com fase de 20 anos, aquele garotão potente. Então chega de enrolação, né? Vamos aos elementos aí da nossa misturinha. Um quarto da melancia, uma maçã e uma banana. Essa é uma porção. Você vai jogar isso no liquidificador, vai bater e vai tomar essa mistura. De manhã, se você quiser tomar à tarde, você já acrescenta mais uma banana, mais uma maçã e mais uma fatia de melancia. Uma dose ao dia já é o suficiente para você fazer o seu amigão um verdadeiro cabo de aço. A melancia, ela produz o ácido nítrico, que vai fazer expandir as veias da circulação sanguínea, fazendo mais fluxo para o amigão. E isso faz o amigão levantar com dignidade. A banana, ela vai aumentar o seu apetite, vai te dar vigor e resistência. Então seu amigão vai ficar com mais fome que o habitual. A maçã, a maçã, ela libera mais babinha, mais fluidos para deslizar melhor. Aquela graxa que eu falei no início do vídeo. Mas o efeito principal da maçã é deixar o amigão aquecido e quente e pulsante. Deixar ele ali fervendo de vontade. Um sinal de ultra apetite. Sensação que você vai sentir com essa misturinha, talvez você nunca sentiu na sua vida. Até aqui, porque depois desse vídeo, se você tomar essa misturinha, você vai sentir. Em resumo do efeito da misturinha. Um amigão erguido até a testa, firme como um cabo de aço, pulsante quente e você faminto. E outra coisa, gente, essa misturinha ela é muito saudável e ela deixa o seu amigão longe de qualquer especialista em performance masculina. Então se você quer manter a qualidade aí nas suas relações, quer ter um amigão, pião de primeira, bom em montaria, é só você tomar essa misturinha. Anota toda a receita aí e toma. Isso não vai te prejudicar em hipótese alguma, só vai trazer benefícios. E os benefícios é um homem de alta performance. Espero que você tenha gostado. Mais uma dica com resultados impecáveis pra você manter uma relação saudável e de boa qualidade. Deixa um like no vídeo pra ele chegar pra mais pessoas. Às vezes mais casais, mais homens estão desanimados, com uma potência baixa. Isso pode ajudar. Então você, além de me ajudar aqui com o canal, você ajuda outras pessoas também, outros homens, a melhorar aí o seu desempenho. E não some do canal. Vai que um dia você precisa de um up aí. Você sabe que aqui você encontra receitas, truques, dicas, tudo que compõe um relacionamento. Fico agradecida pela tua presença e até a próxima. Tchau!